Opa! E faz a sacanagem com o papai mamãe Faz a sacanagem com o papai mamãe Faz a sacanagem com o papai mamãe E faz a sacanagem com o papai mamãe Vão fazer o que é sucesso! Simbora Jampa! Vem, vem, vem Vem, 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 vem chegando pra cá Menina, se segura Se não se liga e gostou dessa cura Aqui na Rede do Lixo tá ficando gostosinho, tá ficando apontadinho, vamos nessa suiga Menina, se segura Se não se liga e gostou dessa cura Aqui na Rede do Lixo tá ficando gostosinho, tá ficando apontadinho, vamos nessa suiga Agora você vai ver samba Samba, samba Agora você vai ter que quebrar Quebra, quebra Agora você vai ter que sambar Samba, samba E essa canagem já vai começar E mamãe E faz essa canagem com o papai, mamãe E faz essa canagem com o papai, mamãe E faz essa canagem com o papai, mamãe E faz essa canagem com o papai E faz essa canagem com o papai E faz essa canagem com o papai E faz essa canagem com o papai, mamãe 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 Mamãe E faz essa ganagem com o papai, irmão E faz essa ganagem com o papai, irmão E faz essa ganagem com o papai Irmãe E faz a sacanagem com o papai 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 Olha a moçada que seu seratinho saindo do chão aí, viu? É a regra linda, maninha Morindo, você tem Chocou